Nós vamos convidar o espírito de Machado de Assis para se fazer presente aqui. Bom dia, que eu estou com a gente. Bom dia. Prazer, meu nome é Joaquim Maria Machado de Assis e eu sou Machado de Assis. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha esposa. Bom, eu me apresentei, né? Pra quem não sabe, eu nasci no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, lá na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu era criança, começar pela minha infância, quando eu era criança eu era muito diferente dos outros garotos de uma idade. Eu era muito curioso e sempre gostava de saber coisas do tipo, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, coisas desse tipo. E sempre gostava de saber tudo o que passava ao meu redor. E eu tinha grande admiração, grande atração pela biblioteca da casa de minha madrinha, Maria José. E eu sempre ia lá e ficava admirada por aqueles livros na estante e tal, aquelas coleções todas. E foi aí que surgiu a minha paixão pela leitura. Quando eu era criança eu já sabia francês, minha mãe e meu pai haviam me ensinado. Minha mãe era descendente de português, veio para o Brasil muito nova. E meu pai, Francisco José de Assis, era descendente de escravo. Eu vivia numa época em que a escravidade ainda reinava no Brasil. E essa paixão pelos livros era tamanha, inigualável. E quando eu ainda era criança minha irmã morreu, minha mãe morreu e minha madrinha também morreu. E para preencher esse vazio das pessoas amadas, eu me aprofundei mais ainda na leitura. Eu fui lendo, lendo, lendo e sonhava em ser coelhos. Eu não sei se vocês sabem, para as pessoas serem grandes escritores é preciso primeiramente ser grandes leitores. E eu fui lendo, lendo, lendo. Bom, em meio aos muitos livros a minha infância se passou, como tudo na vida se passa um dia. E eu era coroinha. E perto da igreja onde eu era coroinha, havia uma patológica. Alguém sabe o que é patológica? Patológica era tipo uma sociedade de intelectuais que se reuniam e sempre comentavam das últimas. Tudo que era atual, se sabia lá na patológica. Hoje em dia não, vocês acessam a internet e tal, mas na minha época não. Porque procurava patológica e ficava sabendo. E eu me aproximei dessa sociedade e comecei a trabalhar lá como tiponga. E eu, trabalhando lá, me indicaram para fazer uma publicação em um jornal. O nome desse jornal era Marmota Fluminense. E aos meus 15 anos de idade, eu via ser publicado pela primeira vez os meus primeiros versos em um jornal de grande circulação. Aos 16 anos, fui trabalhar na imprensa nacional e fazer publicações nesse jornal. E aos 19 anos de idade, eu já fazia crítica madura. Isso modéstia a parte, para uma pessoa de 19 anos de idade. Não é para qualquer um. E eu fui tendo muitos amigos, criando muitas amizades. E os meus amigos tinham jornal no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Eu sempre fazia as publicações nesses jornais. E assim eu fui crescendo profissionalmente. Fui fazendo publicações e tal, adquirindo mais experiências. E fui ganhando prestígio e crescendo, sendo um homem de confideração. Sempre escrevendo, sempre amando a literatura. Falar em amar, eu também amei muito. Não a literatura, mas uma pessoa humana. Se chamava Carolina. Bom, eu vou contar para vocês como que eu conheci a Carolina. Eu conheci a Carolina no Clube Fluminense. Não esse aqui do lado da escola de vocês, mas do lado do Rio de Janeiro. E estava eu lá, tomando um chá e jogando chá break, porque eu gostava muito de chá break. E ela chegou. Aí eu pensei comigo, nossa, que olhos, que boca, que pele e tal. Bom, aí nós nos apaixonamos. E o irmão de Carolina morreu. Faleceu. E foi aí que nós nos aproximamos mais ainda. E ficamos mais ainda ligados. E resolvemos nos noivar. Estamos noivos e vamos nos cadar. Bom, para cadar precisa de dinheiro. E o jeito foi trabalhar. E Carolina me ajudando. A gente foi trabalhando, trabalhando, ela escrevendo os meus livros. E foi aí que eu vendi um dos livros meus, chamado Centro Reição. E eu vendi esse livro, só que não era suficiente. Eu precisava mais ainda para fazer casaco de Carolina. E o meio foi continuar trabalhando. E finalmente, em 31 de dezembro de 1873, eu fui nomeado funcionário público. Assim custava melhor, porque como funcionário público eu tinha mais estabilidade. E o final do mês era certo, o meu dinheiro estaria lá. E tudo isso daria mais dinheiro. A mão é a Luba, Americanas e Helena. Vivendo 10 anos já com Carolina, já fazia 10 anos que eu estava casado com ela. Eu considero que teve início uma segunda fase de minha vida. Onde foi que eu publiquei a Yaya Garcia. Este livro aqui. E a Yaya Garcia. E vocês já repararam que quando tudo vai bem, tem que dar alguma coisa errada. Foi aí que eu fiquei doente. Eu tive uma retinite, que nada mais é que uma doença da inflamação da retina. E para complicar mais ainda a situação, uma títica, que é uma doença no pulmão. E eu tive que ir me afastar dos meus ofícios, do meu trabalho e tal. E eu tive que ser afastada da coisa que eu mais gostava de fazer, que era escrever. Porque não tinha como eu enxergar para escrever e ler e tal. E foi aí que eu tive certeza de que a pessoa que eu escolhi para viver do meu lado era a pessoa certa. Porque a Carolina me deu uma grande força. Eu lia os textos, ela lia os textos para mim. Eu ditava e ela ia escrevendo, estando do meu lado sempre. E foi aí que a gente começou, eu comecei a escrever Memórias Póstumas de Braços Cubas. Eu ditei para a Carolina uns seis capítulos desse livro. Dos outros 190 eu mesmo escrevi, porque eu já estava curada. Curada da minha enfermidade. E foi um livro bastante importante para a minha carreira. Porque foi através desse livro que eu comecei a ficar conhecida como Machado de Assis. Os críticos elogiaram bastante esse livro. Então eu comecei a ficar bastante conhecida no cenário literário brasileiro. E em 1886, quando o meu livro Crisálidos completava 22 anos, o Jornal Gazeta e a Tribuna Liberal organizaram uma festa para mim. Eu lá, aos 47 anos de idade, sendo aclamada por uma multidão de intelectuais, como o maior escritor literário do Brasil. Isso para mim, sem dúvida, foi o ápice, eu posso dizer, da minha carreira literária. E dois anos depois, em 1888, era assinada a Lei Áurea. E eu fiquei super contente, porque eu era descendente de negro e sempre fui a favor da abolição da escravatura. Mais tarde, eu publiquei Quintas Borbo. Este livro aqui. E um ano antes, junto a Rui Barbosa, Olavo Blac e Joaquim Nabucco, eu fundei a Academia Brasileira de Letras. E foi nomeado presidente perpétuo dessa academia. Depois, eu adoeci e publiquei Dom Casmunco. Tem ele? Publiquei Dom Casmunco. E foi um livro, assim, que eu escrevi muito devagar, porque eu estava doente. E foi muito difícil terminá-lo. E em 20 de outubro de 1904, eu perdi a pessoa que eu mais amava no mundo, Carolina. Ela se foi. E sem Carolina, nada mais fazia sentido na minha vida. Eu continuei com o meu ofício, fui escrevendo mais algumas coisas e tal, mas já não com tanto entusiasmo quanto antes. E eu nunca fui, assim, ateu. Eu sempre acreditei em Deus. E também acreditava em outra vida, após a morte. E eu esperava, a minha única esperança era a morte. Esperava a morte e esperava o dia que eu encontraria Carolina novamente. E assim eu segui minha vida, sem Carolina. Como eu disse, já havia publicado mais algumas coisas, alguns livros. Bom, agora falando com o Paulo Sávio, né? Chega ao fim aqui a minha insenação como o Machado de Assis. Porque ele muito doente e cercado de amigos, no dia 29 de setembro de 1908, 100 anos atrás, ele, às 3h20 da madrugada, faleceu em sua casa, cercado de amigos de escritores. E eu tentei passar para vocês, mais ou menos, como foi a vida dele. Ele, sem dúvida, foi um dos maiores escritores literários do Brasil. Ele escreveu grandes obras aí, que são conhecidas o mundo inteiro. E eu queria deixar para vocês, assim, procure saber mais sobre ele, lê os livros. A minha equipe teve a oportunidade de ler Memórias Póximas de Braços Cubos. É um ótimo livro. Como tantos outros, né, Dom Carlos Mouros, também é um ótimo livro dele. Para quem teve a oportunidade de ler, queria que vocês procurassem aqui na biblioteca, tem todos esses títulos e, com essa oportunidade, pode ler o que eu recomendo. Obrigado. Obrigado.